E veja só, teve prisão neste final de semana. Droga? Roubo de carro? Não! Adivinha? Uma mulher foi pega furtando queijo e presunto. Coloca aí pra gente aí, Rodrigo Lucas. E uma mulher foi presa ontem aqui em Três Lagoas, acusada de furtar presunto e queijo de uma conveniência aqui na cidade. De acordo com informações do proprietário da conveniência, não teria sido a primeira vez que essa mulher teria praticado esse tipo de furto no estabelecimento. Ontem, ela chegou no estabelecimento, pegou ali algumas coisas, inclusive o queijo e o presunto e tudo mais, e chegou ao caixa pra passar essas compras. Ela sacou um cartão de crédito, colocou o cartão de crédito na maquininha, porém esse cartão de crédito estava sem saldo, então ela não conseguiu passar. Ela devolveu esses produtos, porém o proprietário da conveniência, devido ao fato dela já ter ido no local, dela já ter praticado vários furtos ali no local, começou a observar as imagens de câmera de segurança. E ele conseguiu ver que essa mulher, ela teria furtado aí esses produtos. Ele foi atrás dela, conseguiu detê-la, chamou a polícia, a polícia foi até o local e com ela encontrou esses produtos. Ela foi encaminhada aqui pra Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas e agora vai responder pelo crime de furto. Israel, complicado, né? Às vezes a pessoa tá precisando, mas esse não é o melhor caminho. Furtar nunca é o caminho. Peça ajuda, procure alguém que de repente possa te ajudar, mas furtar, esse não é o caminho agora, por conta desse presunto e desse queijo, ela vai ter que responder pelo crime de furto e estar aqui na delegacia pra então cumprir essa pena e estar então à disposição da Justiça. Israel, volto com você ao estúdio. Tchau.